Boa tarde, estamos aqui no restaurante dos rapazes e depois para fizeram uma banana que iria banha para despeção. Para perder, deixamos aquecer a banana, açúcar, manteiga e um... Vamos aquecer bem acertante, depois vamos adicionar manteiga, vamos meter, evitar a banana, açúcar, açúcar, açúcar... Deixando-se o café. Toca bem, deixa aquecer a banana. Manteiga e café. 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 A Cáñaria Café O açúcar e o sol, ligeiramente cremido, e o açúcar, e o açúcar, e o açúcar, e o açúcar, e o açúcar. O açúcar. A canha e a café. 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 A piel morena e sangue. A canha e a café. A canha e a café. A canha e a café. e, portanto, a toda a gásseda, e eu não posso. É um pouco como isso, no cabrão, está bom. Tchau.